Nós colocamos 500 gramas da minhoca vermelha da Califórnia dentro da água, numa massa compacta. Separamos todas elas dentro da bandeja. Depois de alguns minutos, observe que elas começam a se movimentar e se encontrar. Com o passar do tempo, se formam vários novelos em partes distintas da bandeja. Mas elas não param por aí. As minhocas da parte externa de cada novelo arrastam o grupo de minhocas em direção a outros novelos. Gradativamente, todos os novelos se unem. Por que as minhocas têm esse comportamento? É uma forma de proteção e sobrevivência às condições adversas. Gostou da informação? Deixe seu like e compartilhe!